E aí galera vídeo rapidinho aqui só para comentar do lançamento da divulgação da apresentação do processador da CPU Ryzen que era Zen e virou Ryzen da AMD ela finalmente mostrou mostrou ele em ação renderizando em jogos, jogos pesados, jogos em 4K Dota da vida e vamos lá oito núcleos 16 threads 3.4 GHz o boost eles não falaram 95W de TDP 20Mb de L2 mais L3 cache né e a plataforma nova M4 eles colocaram em comparação o i7-69004 que custa 1.100 dólares esse novo processador o Ryzen se eu não me engano as especulações é que ser na faixa de 500 600 dólares eu já tinha visto alguns boatos de valores mas também citavam alguns inferiores então aposta é errado aí mas eu acredito que a AMD tá tentando colocar mais ou menos na metade do preço desse Intel desse i7 mostrou a renderização do 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 desse logo aqui mais ou menos logo era o logo com processador no meio né renderizando o Ryzen foi ligeiramente mais rápido ou igual vamos dizer que empatou vai em outro programa também de usando todos os núcleos e threads é o AMD foi 5 segundos mais rápido eles mostraram jogando Battlefield em 4K ali a tela que eles mostravam as duas telas você via que o jogo tava praticamente igual não dava para notar mas não aparecia o fraps que tava no cantinho superior direito pelo comentário deles ali ao vivo o framerate variava de 100 a 130 nos dois então tava bem parelho né tava com uma performance idêntica depois eles mostraram jogando Dota porque era jogando Dota e fazendo streaming colocaram de novo os dois e colocaram mais um i7 se não me engano 4790K com overclock para 4.5 GHz o jogador ali tava jogando perfeitamente fluindo só que o streaming o streaming caía né dava aquele quadro a quadro não não aguentou que mais mostraram também um pouquinho do novo DLC do Battlefront mostraram lá também 4K mas também não dá para gente avaliar e julgar tá no Battlefield 1 eles colocaram titã pascual nos dois no Battlefront já era uma placa de vídeo nova uma placa de vídeo do chip novo vega não falaram nada não deram numeração nada só falaram que era ele que era uma nova placa e foi nesse vídeo do Battlefront que não dá para gente ver muito bem porque era filmando a tela tava bonito tal dá para gente julgar então é isso 95 isso aqui 95 watts de tdp contra 140 do do i7 que tá batalhando aí com esse rise e isso aí agora aguardar o lançamento dele para ele cair na mão dos afortunados para já sair nos reviews e aqui nos benchmarks para gente ver se isso tudo é verdade ou é ficção da parte da MD beleza não esqueça um like inscreva-se no canal se quiser conversar a gente debater um pouquinho aqui sim foi mais mesmo por favor tá um outro vídeo meio da MD aqui no canal que eu só legendei o vídeo que aliás eu vou fazer a mesma coisa desse dessa apresentação e tem gente que parece que trabalha que é dono que é assessor sei lá parece que trabalha na Intel na MD os cara vestem a camisa que se mata pelo negócio beleza até o próximo vídeo